E a gente? A gente tem um bot. 5, 4, 3, 2, 1, o que que eu não jogo é então? Você foi removido por nada? Não, como por nada? Você foi removido porque você não joga, porque o seu bot está jogando. É, está acontecendo isso às vezes. Isso acontece, isso acontece. Claro que você pode. Pode dar com o Zul depois, isso aqui você vai então com a gente. Ótimo porque o processador está sem pasta térmica, nesse calor quando aparece... Nossa. Você mora onde? Dependendo de onde você mora fica mais quente ali. Nordeste? Aí acabou, né? É assim? Nice. Então beleza. Gigas Gomes volta, Gigas Gomes volta, Gigas Gomes volta, Gigas Gomes volta, Gigas... Gigas Gomes volta, Gigas Gomes volta, Gigas Gomes volta, Gigas Gomes volta, Viras Gomes volta, Volta! Volta, Volta! Volta, 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 Volta! Nova! Olha essa nova violenta... Vai mata! Mata! Ah, não acredito, Nova. Que peixe foi esse? Etienne Titi. Pior que ele deve estar olhando. Por que a Nova está aqui ainda? Porque é um bote. Pô. Pior que ele está olhando. Que isso. Até agora você está jogando bem. Ei, pessoal, sabe que os vikings estão nunca... Calma, como é que é? Sabe os vikings? Então, nunca imaginei que eu iria jogar tão bem com os vikings. Você está jogando bem com os vikings? Olha lá. Olha o que ficou. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ih, o Watt morreu. Não. O Watt voltou. Não parou. O Watt morreu. Iiii, morreu. Iiii, morreu. Olha o Murk violente. Olha o Murk. Olha o Murk. O Murk. Olha o Murk. Eu mei. Err? Não, ele não faz Eu não tomo isso aqui em torno Mato eu? Nãããã! Mia ou o bot tá jogando mais que o cara? Sim. É, o bot, ele está tirando o bot, velho. O personagem já tá chato, mano. Não. Não, não, não. O que você tá fazendo? Vai morrer. 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 Eu pego. Ai. Nossa Mata Mata Matei Mata essa porra Ah não Ah não foi o meu Tô achando que tinha sido o meu Ih tomou Ih tomou Tô ligado Calma gente, deixa o meu ovo aí Não, vou colocar aqui Por que que você morreu? Não sei o que eu tenho Ixi Olha o peixe Vai, olha o ódio das pessoas Ixi morreu Opa Sai daí Joe Sai daí Joe Sai daí Joe Ai mano, quase que você morre Não, vai morrer Vai morrer ali Que apostar quanto Ih morreu Ah, vai morrer Ah não Ixi morreu Olha esse Merck Ô, louco Olha esse Merck, você tá atirando, mano Você tá atirando, mano Pega essa bagaça aí, mano Aí Como é que é? Bom, a build pelo menos é igual a minha Eu não faço essa normalmente, não, tá? Normalmente eu vou com outra Eu faço a de explodir uma pessoa só Eu só tô com esse aqui porque eu acho mais engraçado No momento Normalmente eu pego o Octograb mesmo Não, sai daí O que que vocês tem com o meu ovo? Qual a graça de matar o ovo dos outros? Não sabia que a saúde dava tanto dano Opa Ei! 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 Pega isso aqui Alright Eu pego Não, agora você volta Agora você volta aqui Tá chovendo? Spa, 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 spa Ai, o bot não errava isso aí não, hein Hum, o bot não errava isso aí não Gigas Gomes O bot é acertável isso aí Não é por nada não Mas o bot é acertável isso aí Deixa um olo ofensivo aqui ou não? Não Abre esse portão Abre esse portão Quero entrar Abre essa bagaça Desliga What? Ah não, quem que bateu no meu ovo? Ah não, sai Não Por que que trouxe o moradinho pra lá? Não Meu ovo ofensivo Sai daí, vai Porra nova O Gigas Gomes O bot estava jogando melhor Gigas Gomes Marcha dos Mulhox é bem melhor em teamfight Não concordo Não concordo Mas tudo bem Eles vão no bloco? Não vão não Agora Agora Não Doeu isso aí To the day Might join us Might join us É Tipo isso Não Não O meu portal ganha armadura Ah tá Achei que era uma brincadeira Ah tá Achei que ele estava falando Tipo outra coisa O player O player O player O player O player Mano Tá atirando Aqui é a marca ofensiva Nessa porra Tô indo Tô indo Calma Já tamo indo Respira Tem que respirar um pouquinho Você não tá respirando Tem que respirar Em comparação a usar Pra puxar Ah não Ah qual é o vídeo Pra explodir uma pessoa Então não é essa Eu vou fazer depois Que eu gosto muito Nossa Tipo agora Se eu tivesse Ople Ah pega isso aqui Opa 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 Morreu E vou morrer Não Não traz pra cá Não Vídeo Vídeo Vai matar meu ovo, mano Vai matar meu ovo, truta Aqui O nego violentando meu ovo Tá atirando, véi O nego não é maluco, não Eles estão no boss? Não, não estou não Não precisa nada Sai, sai Eu preciso colocar o ovo, peraí Cara, como é recolocar o ovo que eles não vão Que truta Ah, você tá atirando, né Ué, o cara Você tá maluco, mano Você tá maluco, mano Peguei, 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 peguei Peguei, 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 peguei Tá maluco, truta Ah, Gigas Gomes Gigas Gomes O bot não errava esse tiro também, não, viu Bot não errava esse tiro, não Bot Eu confiava na habilidade do bot Calma, mano Aqui Calma, não, não Calma, não Respira, não, não Eu tanco Eu tanco essa porra Não tanco mais, não Aqui, ó Vem aqui Pega esse nego Pega esse cara Pega esse truta Tá atirando, mano Ai, ai Ele deixou um ovo preventivo ali Um peixe preventivo Ai, ai Pega Blink também Vai ser bem escroto Não, aqui eu vou no top, no top, no top Vamos pegar o top Não, não Sai, que me chamaram agora Não vão aqui não Olha aquela negra, olha aquela negra Olha aquela negra Sente só, sente só, sente só Sente só, sente só Vai, 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 vai Nossa Droga Não, você tirou de todos os... Bem, tá bom, vai Agora ele vai pro lado Ai Tá chegando, tá chegando, tá chegando Sai daí Você tá dentro da base Essa é a base do outro A nossa é a azulzinha A sua é a vermelhinha Quer dizer Fuck Eu entrei no meio do... Tá, ok Vamos respirar Então, não tinha... E morreu Vem mano Vem mano Vem mano Vem mano Vem mano Ai, não Não Ai, ai Morreu Não Meu ovo tá aqui, não tá não Ah, tá ali Eu joguei 4, 3 Nunca peguei blink Oh louco Oh louco Oh louco Bem-vindo Bem-vindo Herói Não, não, não Meu ovo tá ali Pera aí São muito preconceituosos com o blink Deixa eu pegar aquela croma de jeito pra você ver Com a chefe, com a chefe Foi Nossa Ah, cancelou Não foi, não foi, não foi Sai Não vai dar certo Vai ter que sair Vai ter que sair Falei que ia ter que sair Foi, 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 foi Tô aqui perto Tá com nós, tá com nós Ih, tomou Por que que a croma existe Fuck Mal, 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 mal Vai ficar procurando o novo dos outros, é isso? Ihhh Não Não Kenga Ah não Ah, mal, tá vendo Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo Nossa Morreu Morreu pra caralho Pega Pega E aí, morreu. Pegou, 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 pegou! Pegou, pegou, pegou! Pegou, 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 pegou! Pegou, 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 pegou! Pegou, 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 pegou! Pegou, pegou, pegou! Pegou, 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 pegou! Ehhhhhhhhh Luz! Mamãe, pcs. Tem que estar tirando meu Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No, como é aquela cromelha- Ih, morreu! Ih, tá rolando preto, tá rolando preto. Boa! Agora você mandou melhor que o bot, hein? Agora eu preferi você. Agora somos você, hein? Bem mais você. Ah, pega essa bagaça aí. Cadê o Mark? Você não vai tirar meu ovo lá, não, né? Não, não vamos. Aqui, 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 aqui. Moradinho, 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 moradinho. Vem aqui, truta. Desce aí, mano. Desce aí, pássaro. Vem, vem, você mesmo. Eu e você. Ah, para com isso. Que coisa chata. Por que você faz isso? Não entendi. Deixar um ovo mais ofensivo da história agora, hein? Ovo tipo aqui assim. Não foi mais ofensivo da história, mas foi ofensivo. Acaba essa bagaça logo, vai. Mano, olha o top damage aqui do time. Olha o top damage do time. Quem que foi? Tá zoando o Mark, velho? Tchau. Tchau.